E aí pessoal do Youtube Vou fazer mais um pequeno vídeo aqui É um pequeno vídeo só, rapidinho Eu não ia nem fazer esse vídeo, mas Eu vou porque Pode ajudar alguém, tá bom? Esse carro aqui é um Axo 2644 Mas não importa se for 2644, se for freadisca É a mesma forma de trabalho que eu vou falar aqui, tá bom? Como regular o freio Como desregular Eu tô aqui trocando as partilhas dele E também o segredo aqui da pinça, que não pode ficar preso Bom Lembrando que pra trocar as partilhas de freio Dos Axos, o freio a disco Se for freadisca o Axo O carro que você encontrar VM O carro que você encontrar É... Se for freadisca, tem que arrancar o pneu, certo? Eu arranquei o pneu dele Desarregulei o freio Ok Lembrando aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui Na hora de regular Eu tirei a cuiquinha dele Porque a chave mesmo Apropriada Pra Desarregular o freio Só pra desarregular Porque na hora de regular o freio Não precisa não Porque ele regula automaticamente, certo? Regula automaticamente Pra regular automaticamente É somente você Quando trocar as partilhas Montar todo o conjunto O que é que você faz? Todo o conjunto, né? Você faz o que? Puxa no carro E fica injetando Pisando no freio Pisando no freio devagarzinho Solta o escuicão, né? Solta o maneco O estacionamento Fica pisando no freio devagar Pra poder ele ir regulando automaticamente Então como é que eu sei Que ele está desarregulando o freio? Quando ele faz assim Esse estralo, ó Pronto Com esse estralo Você sabe que ele está desarregulando o freio Certo? E também quando você estiver desarregulando Dando esse estralo Você vai ver Que o pistãozinho aqui É, da pinça Ele vai encolhendo Vai entrando Certo? Já desarregulei o freio Vou desarregular mais ele todinho Tirei as duas partilhas velhas Esse disco Ele está todo marcado Está com marca aqui Porque não está mostrando não Por causa desse Está escuro Deixa eu ver se eu mostro do outro lado Está tudo rachado Está com milho E ele também está trincado Esse disco Vou passar para o cliente Para ver se ele vai querer trocar Agora, né? Se vai rodar Com ele assim mesmo Passar para ele Outra coisa pessoal É... Essa pinça Quando você mexe na parte de baixo A parte de baixo já está móvel Está se mexendo Já a parte de cima está presa O que é isso? O que pode acontecer? O que está acontecendo? Na pinça De qualquer carro Freio a disco O conjunto O conjunto Da pinça Ela tem que vir E tem que ir Sem as partilhas de freio Você tira as partilhas de freio fora Aí você tem que mexer na pinça Ela tem que vir para cá E ir para lá Fácil, fácil Certo? Ela tem que ir Se você mexer nela E ela só for a parte de baixo Significa que a parte de cima está presa Ou seja, o pino aqui A bucha O certo é fazer o que? É tirar Sempre pega Isso aqui Pega um alicatorze Isso aqui pega um alicatorze Que é a pinça do axle Mas dos outros carros Que estiver acontecendo isso Sem contar que esse problema Fá o carro prender também, né? Quando está a parte de baixo mexendo Ele não prende não Ele não prende totalmente Ele prende uma besteirinha Mas solta, normal Mas quando ele está embaixo Ele está em cima Preso 100% Você puxa para um lado Puxa para o outro Ele não vai Nem para frente Nem para trás O que vai acontecer É quando você Montar o conjunto O cliente for andar Pisar no freio Ele vai sentir o carro Prendendo um pouco Então Quando começa a prender É por causa da pinça Porque a pinça Está sendo lubrificação Os pinos estão presos Nas buchas E a pinça não tem como Ficar se mexendo Indo para frente Para trás Não tem como fazer isso Porque ela está presa aqui Está presa aqui Aqui No caso eu vou Vou passar para o cliente Se vai querer trocar o disco Se for trocar o disco Eu vou e removo isso aqui Removo a pinça E faço a lubrificação Dos dois pinos É simples É tirar só os parafusos É tirar o sensorzinho aqui Do wax Tirar o sensor E puxar a pinça para fora Então é isso aí Aí eu tirei o que? Tive que tirar a cuica fora Porque eu não tenho a chave daqui A chave daqui Eu tinha Mas perdi Tinha três chaves É a chave já especial Para poder regular Esse freio Eu coloquei o que? Eu coloquei um soquete Soquete de oito Deixa eu tentar ligar aqui Coloquei uma chave oito De caixa, catraca E estou desregulando devagar aqui Aos pouquinho E quando for desregular Não pode ficar puxando De uma vez com força não Na correria não Porque tem pressão Você tem que botar um pouco de força Para poder desregular o freio Certo? Esse daqui está bom Estou puxando devagarzinho E está vindo Mas o outro lado Que eu troquei Eu tive que Eu tive um pouquinho de trabalho Porque eu botei a chave Tudinho Puxei E não foi não Não veio não Já que eu não tenho Uma chave apropriada Perdi a minha O que foi que eu tive que fazer? Isso aqui Está vendo aqui Onde Isso aqui é um protetor de plástico De inalho Eu passei a serra Serrei um pouquinho Isso aqui Certo? Serrei um pouquinho Isso daqui Para poder Eu botar um alicate de pressão E fogar o parafuso Para poder desregular o freio É o único jeito Lembrando aí pessoal Se você botar a chave Qualquer chave A original Ou um soquete 8 E não for de jeito nenhum Você espaça aqui A serra Serrando esse inalho Para ficar mostrando o regulador Aí você bota um alicate de pressão Bom Aperta bem E desarrigula o freio É como se fosse fogando um parafuso Aqui É como se fosse fogando um parafuso Tá bom E depois que você colocar as partes de freio Se for só trocar as partes de freio Você vai Colocar as partes normal no lugar Coloca a cuica no lugar Apertou Tudo certinho Lembrando que ele é só encaixe mesmo Tem uma tampinha aqui É só botar a cuica Ela encaixa já Asta aqui dentro Apertou a cuica Botou o pneu Pronto Se por acaso você for trocar o disco Como é que faz? Para trocar o disco Você vai Tirar a pinça Como eu falei Certo? Vai tirar a pinça Como eu falei Tira o sensor Tira os dois pins Um pino em cima Um pino embaixo Para soltar a pinça Soltou a pinça Bota de lado Bota uma alavanca aqui Escorando O cubo De roda Você vai soltar Esses parafusos aqui Pega a chave 21 Se não me engano Ou é 22 Foga todos eles Tira Só deixa dois Segurando Só deixa dois segurando Depois você vai fazer o que? Você vai folgar isso aqui também Esses parafusos daqui Dois parafusos É três Você vai soltar o suporte da pinça Tem esse suporte aqui ainda Você vai soltar a pinça Naqueles dois Nos dois pinos Para fazer depois a lubrificação E depois tira esse suporte aqui Ele pega o parafuso em cima E o parafuso embaixo Solta ele também Tira fora Você vai escolher com a alavanca O cubo de roda Vai folgar todos esses parafusos Só deixa dois no lugar Depois tira as tampas daqui O parafuso das tampas aqui Da tampa E tira E folga a porca E tira o rolamento Do cubo de roda Certo? Feito isso Você vai tirar fácil o disco Vai colocar de volta Não tem posição no disco É só colocar Montadinho Guiado certo Bota os parafusos todos Para guiar logo Ajusta todos eles E aperta no lugar E depois é só montar Qualquer coisa aí pessoal Entre em contato aí Tá bom? Tchau